Depois de um recesso, estamos aqui retornando ao nosso trabalho. Para mim foi assim, um longo recesso, eu queria que realmente acabasse logo, porque eu gosto do que eu faço, eu faço com muito carinho, com muito amor pela minha cidade, e sempre vai ser assim. Mestre Tota, parabéns pela sua fala. Vossa Excelência se posicionou muito bem. Só faltava ter alguém já pegando currículo aí para arrumar emprego no Caiova, né? Bom, aí é bastante cara de pau, deixa até de ser politicagem, passa a ser bem cara de pau, né? Tem que ser bastante cara de pau para fazer isso, não tem outra palavra. Não quero ofender ninguém, mas pegar currículo. Ah, não, não dá, né? Vamos seguir os trabalhos aqui, que é o que nos interessa. Ricardo, pessoal da Auditoria da Brigadeiro, obrigada pelo trabalho que vocês desenvolveram com muita seriedade e com muita precisão. Eu estou estudando o relatório, preparando o meu relatório, e realmente a situação do e prevém é triste, difícil, a solução, se é que será possível, né? A solução, todos prevaricaram, o vereador Tufi disse muito bem a palavra certa, é prevaricação, não existe outra, né? Não fizeram os repasses, fizeram os recolhimentos, mas não fizeram os repasses, foram de mamando a caducando de uma irresponsabilidade gigantesca, não pensaram no futuro dos funcionários, não pensaram no futuro, inclusive, da nossa cidade. Isso daí prova pra mim que aquele velho tapinha nas costas, né? Que o prefeito é maravilhoso, que ele é muito gentil, olha aí o que aconteceu. Ninguém pensou no futuro dos funcionários, esse futuro chegou e a casa caiu. A casa caiu e a casa caiu. Agora nós vamos ter que, juntos, tomar os remédios amargos. Eu já solicitei a casa que convide a todos os prefeitos para virem aqui dar satisfação do que fizeram cada um em sua administração. Eu estou aqui há apenas seis meses, mas nós vamos pegar profundamente mesmo nesse assunto. Nós vamos colocar os pingos nos is, nós vamos esclarecer tudo, mesmo porque está até na mão da promotoria de justiça, né? Espalham-se boatos aí que eu estou defendendo, que eu estou escondendo, que eu estou assessorando. Mentira, mentira. Eu estou aqui pra trabalhar com transparência. Eu não vou assumir responsabilidade nenhuma. A minha é fazer o meu trabalho de relatora e ele será feito. Quanto a esse reparcelamento aí, que alguns disseram que vai contramão do que a gente está fazendo, eu só acho assim, nós estamos mortos. O Iprevento é morto. Se não reparcelar, vai fazer o que? Vai parar? O município já está arcando com a folha de pagamento desde o ano passado. Então, como vai fazer? Vai parar de pagar? Aí acumula dívida, dívida, dívida. Eu acho que tem que ter uma solução. Isso daí é igual um empréstimo. Você vai e faz, compra um carro financiado, você não paga, aquilo acumula parcela, você vai e renegocia, vai, vai, vai. O seu carro está valendo, só mais um minuto, senhor presidente, o seu carro já está valendo aí umas 89, 90 escâneas, e você está aqui, andando ainda com um carrinho mil aí, e não conseguiu pagar a dívida. É isso que aconteceu com o Iprevento, porque ele está há 25 anos. Agora, desvio de verba, que algum prefeito desviou, roubou, como foi falado, isso daí nós não constatamos. Inclusive, o doutor Fernando vai fazer uma explanação aqui, e ele vai dizer, roubado, assim, roubado, foi lá, peguei, botei no bolso, isso aí não aconteceu com o Iprevento, ele é muito bem amarrado, o doutor Fernando diz que ele é muito bem organizado, então é uma coisa que se torna, assim, entre aspas, bastante difícil, se não for impossível. Mas a falta de repasse total e absoluta, e temos aí um rombo de 120 milhões de reais, e adivinha quem vai pagar a conta? Nós, o povo, nós vamos sofrer essas consequências. Com certeza, não tenho dúvidas disso, mas vamos tentar fazer da melhor forma possível, eu continuo na minha explicação pessoal. Obrigada.